Bom, os stickers do Major Copenhague 2024 podem ser adicionados a qualquer momento no CS2, já que faltam apenas alguns dias para o início do Major. E a Valve sempre lança uma atualização alguns dias antes, né? Colocando ali as cápsulas à venda e as pessoas já vão começar a comprar para abrir os stickers, obviamente. Mas, nesse momento, sempre ocorre muita volatilidade com stickers de outros Majors antigos, porque é uma incerteza ainda qual vai ser o design desses stickers aí do Major de Copenhague 2024, né? Esse primeiro Major do CS2 que deve trazer algumas inovações aí em relação aos stickers. Mas, bom, nesse vídeo eu quero te alertar para duas coisas que você tem que tomar cuidado. A primeira é uma manipulação de preço que rolou nas últimas 24 horas em alguns adesivos em específico. E a segunda é uma dica básica aí de como não se ferrar, como não perder dinheiro ao investir nas cápsulas do Major de 2024. Isso a gente fala mais para frente no vídeo, então acompanha aí. E, bom, a história é o seguinte, vamos falar a respeito dessa org de CS aqui, a Mouse. Antigamente chamava Mouse Sports, né? E, basicamente, essa logo aqui do rato era uma logo muito famosa, tá? Apesar de ser um dos stickers de Cato 2014 mais baratos, tem muita gente que curte aqui esse design, essa logo do rato, que mais parece um mouse do que um rato, né? Enfim, a partir do Major de Stock Home 2021, o time Mouse Sports, agora que chama apenas Mouse, fez um rebranding total aí da logo do time e transformou aí aquele mouse, né, nesse outro mouse aqui. Mouse, para quem não está ligado, é o rato, né? Então, basicamente, eles colocaram ali um formato de rato fazendo um vão, né, no meio do sticker e ao redor ficou muito legal, na minha opinião, porque, realmente, esse traçado bem legal, assim, holográfico ainda mais, né, chamou muita atenção. No Major seguinte, eles manteram a mesma logo, mas, como a gente sabe, no Rio 2022 não foram os adesivos com fundo invisível, que a galera tanto gosta de comprar, né, e tanto investe. Então, esse aqui foi um adesivo que foi gerado em uma quantidade menor. E aí E aí Mas depois a gente teve no Paris 2023 uma cópia desfalcada daquele adesivo lá que a gente tinha em 2022. Eu digo desfalcada porque o efeito holográfico aqui é um pouco mais fraquinho. A galera quando compara lado a lado o Paris 2023 com o Stock Home 2021 tem a tendência de preferir muito mais o 2021. Até por isso os preços são bem mais altos. E bom, o que aconteceu durante as últimas 24 horas foi o seguinte. Essa organização, o Mouse Sports, fez essa postagem aqui no Twitter que movimentou bastante. Deu 300 mil views e é um simples post com uma foto da logo antiga do time da Mouse Sports e since 2002. Desde 2002 que é basicamente a referência de quando essa org foi criada. Só que esse post gerou um burburinho gigantesco na comunidade de skins do Twitter. Porque como a logo divulgada ali no Twitter, na foto, era a logo antiga, muita gente deduziu e especulou automaticamente que talvez iria rolar um antigo rebranding. Como é que eu posso explicar isso? Muita gente achou que iria rolar um comeback, digamos assim, uma volta, um retorno para a logo antiga do time da Mouse Sports. Esse rato aqui, né? Rato simplesinho, padrão, primeiro rato da Mouse. E como o Twitter aqui do Price Empire falou para a gente, tá? Por causa dessa foto, só essa foto, só aquela postagem. Alguns stickers do time da Mouse desses anos aí, 2021, 2022, 2023, chegaram a subir 30% em 24 horas, galera. Por isso que eu estou falando para vocês tomarem cuidado. Porque eu já vou mostrar aqui que, na verdade, não se passava de uma jogada de marketing do time da Mouse. E muita gente que acabou comprando esses stickers 30% acima do preço, já está tendo um prejuízo instantaneamente. Porque, apesar do time da Mouse ter postado que iria sair uma nova foto de perfil no dia 12 de março, foi logo junto aqui com essa postagem, né? E a gente pode ver até na própria Steam o efeito disso, tá? Porque, ó, se liga, mano, o sticker estava vendendo na Steam por R$110, o Mouse Sports holográfico de Stocker Home 2021. E nesse mesmo dia aí da postagem, o dia 12, ele subiu para um pico de R$150. A galera começou a comprar adoidado. Na Steam, foi uma valorização aqui de praticamente 40% em um dia. Então, assim, a gente tem que ter muito, mas muito cuidado ao investir em stickers. Eu falo isso por experiência própria, tá, galera? Porque eu já fiz bastante profit comprando e vendendo stickers, mas também já me dei muito mal algumas vezes que eu investi alguns stickers apostando contra a Valve, pensando que a Valve iria fazer uma coisa. E eles fazem outra. E a gente acaba perdendo porque alguns itens caem de preço de acordo com o que acontece, tá? No Major de 2024 agora, se os stickers vierem também com esse fundo transparente, assim, que é o que a galera ama, a gente tem que tomar muito cuidado porque os stickers antigos vão cair muito de preço. Então, agora é um momento de volatilidade porque tem muita, mas muita gente se livrando de stickers como esse aqui. Algo que é muito interessante, que eu sempre falei para vocês aí, né, como uma dica, como um aviso, é olhar quais os times que estão no Major, quais os adesivos que serão gerados nesse Major e comparar com os últimos Majors. Para a gente saber, tipo assim, pô, Cloud9 teve sticker em Antwerp 2022, só que a gente sabe que eles não jogaram o Major de Paris 2023. Então, não foram criados Cloud9 holográficos em 2023 com esse fundinho transparente. Então, esse aqui ficou tipo um sticker único. Porém, agora o time da Cloud9 tá aí com uma line nova, vão jogar o Major, vão ter os stickers deles. E apesar de eu não ter muitos Cloud9s aqui que eu fui aplicando alguns e vendi uns ou outros, eu guardei esses aqui e não pretendo investir mais neles no momento, porque vão ser gerados Cloud9 holográficos no Major agora de 2024. Porém, se o sticker que for gerado não tiver um fundo transparente, mas sim um fundo atrás do sticker, alguma coisa referente ao Major da PGL, né, se o sticker vier mais ou menos assim, isso significa que o transparente tem uma grande chance de valorizar. Isso para todos os times que estão jogando o Major, não só para Cloud9, foi só um exemplo. Inclusive, os próprios stickers da Mouse, que tem o fundo transparente, né, de 21 e 23, podem valorizar se o sticker que vier agora no Major PGL da Mouse tiver um fundão, né, ali, algum escudo, algum brasão, coisas que a gente já viu ali nas referências, né. Então, eles colocaram novamente na foto de perfil aqui a logo nova da Mouse. Foi só um bait, tá, eles não fizeram nenhum rebranding. Na verdade, eles estavam apenas chamando a atenção para falar a respeito do lançamento de um Headquarters da organização Mouse. Não tem nada a ver com mudança de logo, com rebranding. E os stickers, basicamente, vão seguir o mesmo padrão nesses últimos que a gente teve. Agora, o que muita gente está curiosa é como é que vão usar os adesivos dourados desse Major, porque, na minha opinião, o Gold de Paris 2.23 não foi aquela coisa. Não está um dourado saturado, que eu gosto, que realmente parece uma barra de ouro. E, ó, passando uma outra visão para vocês aí, só finalizando o caso Mouse Sports, né. Mano, olha aqui, todos os stickers, foil, gold, paper, começaram a subir descontrolavelmente quando os anúncios lá, os baits foram feitos no Twitter. Isso ensina para a gente algo que é muito legal, tá. Tem alguns termos que a gente ouve e utiliza aí no mercado financeiro, que é, basicamente, você comprar no boato e vender no fato. Então, aconteceu realmente o boato de que a logo estaria mudando. Muitas pessoas acabaram aí comprando o sticker, só que não foi realizado, não se tornou um fato. Então, aqui, nesse caso, não deu certo quem investiu. Por isso que você comprar em um boato é arriscado pra caramba, é apostar contra algo que pode ou não pode acontecer. Em outros termos, você tentar entender o preço futuro de um ativo, de um item de CS, de uma skin, qualquer coisa, é chamado de especulação. Então, você está apenas especulando, tentando prever o futuro. Agora, a gente sabe, e eu ensino pra vocês aqui no canal faz muito tempo, que um ativo, um item, uma skin, uma criptomoeda, qualquer coisa, vai valorizar ou desvalorizar, signa a lei da oferta e da demanda. Essa é a lei do mercado. Se você tem muita demanda pra algum ativo, se você tem muita gente querendo comprar, 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 e as pessoas continuam comprando, independente do preço, mesmo conforme o preço sobe, ainda tem demanda, o item pode continuar subindo. Se não tiver demanda pra esse item, e não vai ter tanta demanda pra esse sticker da Mouse Sports, agora que essa notícia realmente era apenas um bait, então o preço já está voltando ao normal, já está normalizando, porque a oferta é muito alta. Tem muita gente querendo vender esses stickers, cara. Isso é fato. A galera está com medo do Major, eles estão desesperados, pensando que a Valve novamente vai lançar stickers com fundos transparentes, e a gente não tem o controle sobre a situação. Então agora o que nos resta é aguardar, e assim que sair as capsules, eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês no canal, mostrando. A gente se vê na próxima, vamos junto. Falou!